Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Crônicas de Lara aqui do Universo Croft. Aqui é o Kalel e você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais este episódio. Eu estou aqui hoje para falar junto aqui com os meus amigos, meus colegas de trabalho, sobre mais um tema muito interessante aqui com vocês. E, aliás, é um tema bastante discutido pela comunidade porque se trata da influência de Tomb Raider e Lara Croft na cultura pop. E aí a gente inclui, depois a gente vai falar um pouco sobre a influência de Lara nas mídias, no cinema, nas revistas, até os itens, que muita gente sente falta dos itens de produtos relacionados a Tomb Raider, todo o marketing, merchandising, que a gente sente falta um pouco de ver mais, tanto em eventos, em comerciais, enfim, coisas que a gente tinha antigamente e hoje estão um pouco sumidas. E para falar um pouco sobre isso, estou aqui hoje com ele, seguindo aí na série de podcasts, toda a nossa turma do Universo Croft. E está aqui também comigo, Aldrei. Seja bem-vindo, Aldrei. Muito obrigado, muito obrigado. Bora conversar bastante hoje, hein, gente, que tem assunto. Também está aqui com a gente ele, David Lenz, nosso compositor musical. Seja bem-vindo, David. Oi, gente, tudo bem? E também nosso lindo e maravilhoso artista, maravilhoso lá, suas obras estão em Paris e no Twitter. E é o Pedro. Seja bem-vindo, Pedro Croft. Muito obrigado. Acessem lá, hein. Bom visita lá, hein. E aqui também com a gente o nosso maravilhoso, lindo e fogoso Daniel Carvalho. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, a parte do fogoso. Oi, gente, tudo bem? Bora para mais um episódio. Muito bem, muito bem. Gente, então vamos começar a falar um pouco sobre este tema que muita gente pode estar se perguntando. Gente, cadê os materiais de Tomb Raider? Onde estão as camisetas? Onde estão... Calma, gente. Primeiramente, calma que em breve o Universo Croft vai ter novidades, hein? Eu não posso falar ainda. Oh, meu Deus, oh, meu Deus, oh, meu Deus. Exatamente, né? Exatamente. Mas, ó, silêncio. Eu não falei nada, tá bom, gente? Isso aqui não está registrado. Bom, galera, então, continuando o nosso assunto, vamos falar, então, sobre a popularidade de Lara Croft nas mídias. Este é o tema de hoje e a gente lembra, né, gente? Vocês estão aqui comigo, vocês lembram que um pouco antes, né, não vou falar datas muito não, para não revelar a nossa idade. Mas a gente via, né, mais merchandising a respeito de Tomb Raider em mídias comerciais. A gente tem até no YouTube comerciais, né, de Lucozade, né, que era aquele refrigerante, né, lá. Eu, particularmente, eu nunca vi, mas o pessoal aqui disse que já viu. Inclusive, no canal do Universo Croft tem alguns comerciais lá, remasterizados, bonitinhos lá. Dá uma olhada. Tem da Pepsi, tem de tudo. Da Pepsi, patrocina a gente. Hã? Da Pepsi, patrocina a gente. Pepsi, então, a gente está aqui, né, querida. Então, gente, contem para mim um pouco sobre esse período, vocês vivenciaram isso? Vocês, o que vocês lembram, né, de ver desses materiais aí, esses materiais nas mídias, revistas? O que vocês lembram que vocês viam nessa época aí de material publicitário, de itens, produtos, enfim, da marca Tomb Raider e Lara Croft? Assim, eu não vi muita coisa, porém, na época tinha muito, assim, revistas de detonados e falando sobre o game, mas produtos mesmo, assim, eu nunca cheguei a ver, sabe? Muito bem. A gente lembra de revistas, tinha, assim, Tomb Raider era, tipo, capa de várias revistas, tipo, da PlayStation. Direto eu via a revista da PlayStation com capa de Tomb Raider. Enfim, várias outras, que eu, inclusive, até tenho algumas revistas aqui, com Lara Croft na capa. E, assim, era bem comum aqui no Brasil, né, mas no exterior tinha mais coisas, né, que nem a gente falou aí. Tinha mais propagandas, tinha coisas na TV, tinha, enfim, eu via até isqueiro que eles tinham ali, né, a gente tava vendo um pouquinho dessas coisas antes de começar o podcast. E, cara, eu fico assim, nossa, e o Brasil não teve, né, toda essa divulgação. Talvez pela, porque antigamente também não era tão, sei lá, era mundial o Tomb Raider, mas talvez o Brasil não era um mercado ainda muito interessante na época, né? Será que é por isso que não vinham esses tipos de produtos pra cá? Não, então, eu acredito que exatamente por esse ponto que você falou, né, antigamente era tudo muito focado lá fora, se fazia sucesso em outro país, ótimo, mas era sempre muito pra lá, aquela parte lá. O pessoal da Eidos, eles passaram a dar uma olhada melhor pro Brasil em 2008, 2008, mais ou menos, na época do Underworld, 2008, né? Acho que é isso. Isso. Porque, isso eu lembro, antes da Megan, né, a Megan, que é a... esqueci o... Ah, ele tomou conta lá. É. Antes dela, era um rapaz que me tomava conta. Era o Kier Edmunds, uma coisa assim, mais ou menos. E eu apresentei pra ele, eu falei com ele, ó, tem a nossa comunidade, na época do Orkut, isso. Na época, tem a atualidade do Brasil, no Orkut, somos em mais de não sei quantas mil pessoas. Mostrei que no Brasil tinha e tal, coisa toda. E ele falou que realmente a empresa não fazia ideia que no Brasil tinha tanta gente assim e que... Era muito bacana. Ele até agradeceu, mandou um áudio lá na época. Depois, só em 2015, eu acho, com o Ryzen, é que realmente voltou com tudo aqui pro Brasil. Que foi conta da Microsoft, aquela exclusividade, né? Fora isso, o Ryzen nunca teve muita divulgação aqui no Brasil, não. Até porque as empresas que tomavam conta aqui do Brasil não eram lá essas coisas, digamos assim, né? Acho que principalmente sobre produtos, né? Até hoje em dia a gente não encontra produto de Tomb Raider nos mercados, nas lojas. Uma loja que é uma loja geek, assim, que vende bastante coisa. Camisetas e tudo que é apeticas. Cara, a gente vai, assim, pergunta e nunca tem, sabe? E até uma vez, eu não sei se foi eu mesmo que mandei um e-mail pra apeticas. Ou se foi pelo Universo Croft. Não lembro ao certo como foi. Mas eu mandei um e-mail pra apeticas perguntando por que que não tinha nada de Tomb Raider, né? E eles mandaram e-mail respondendo, falando que foi, que assim, era mais por conta da empresa, sabe? Que a empresa não autorizava fazer os produtos. Que no caso era a Square Enix, né? Isso. Então, a Tomb Raider tinha a própria loja, né? Lá no Tomb Raider Store, né? Inclusive, no dia que a gente viu, eu e o Pedro, a gente foi na BGS de 2015. Que foi quando teve o Rise. A gente viu a Megan, e a Megan, ela tava usando uma camiseta da Tomb Raider Store. Que era a foto do reboot, meio em preto e branco, assim. Acho que muita gente da comunidade já deve ter visto essa camiseta. Mas, assim, nada, assim, sabe? Nunca teve nada. E quando tinha mais uma divulgação em questão de produtos, que era no começo dos anos 2000, eu era criança. E eu constantemente, eu repito isso hoje em dia. Se eu tivesse a idade que eu tenho hoje, naquela época, cara, eu teria feito de tudo pra ter esses produtos, sabendo do futuro, sabendo da situação que a gente tá agora, sabe? Que a gente não tem nada. Então, eu teria corrido atrás desses produtos pra ter guardado, sabe? Porque aí a gente vê nos sites, como no Tumblr que a gente tava vendo antes de começar o podcast, né? E a gente vê os negócios tudo bonitinho, tudo conservadinho e tudo. Então, como eu era muito pequeno, assim, criança, quando eu comecei a jogar, eu não tinha acesso a essas coisas. Eu não tinha um acesso tão grande, assim, à internet, a ponto de eu saber que tinha esses produtos. Eu sei que teve uma linha de cadernos no Brasil, né? Ai, como era o nome da empresa? Acho que era a Caderbras, que fez umas fotos, que fez uns cadernos com umas fotos promocionais do Last Revelation. Se eu não me engano, era do Last Revelation. Era a Lara do Last Revelation. Foi no ano de 2001, 2002. Então, tipo, nessa época eu não tava nem na primeira série, sabe, da escola. Então, não sabia mesmo. O que eu me lembro mais era de ter visto o jogo Lost Earth Facts no mercado, que tinha lá do CD Expert, né? CD Expert, que fala? Isso. Eu vi, já pedi pra minha mãe comprar, só que, tipo, naquela época, eu lembro até do preço. Tava na faixa dos 30, 40 reais. Naquela época, era muito caro, era muito dinheiro naquela época. E, como eu não tinha computador, sabe, não fazia sentido minha mãe comprar aquele jogo pra mim, porque eu não ia poder jogar. Ah, e eu também nem sabia que era de computador. Mas eu vi, assim, eu já vi revista com o filme do Angelino Jolie, A Origem da Vida. E o meu primo, o meu primo mais velho, ele me deu uma revista uma vez, que era, o nome da revista, eu acho que era Premiere. Não sei se existe essa revista, não sei se a minha memória tá me enganando quanto ao nome dessa revista. Mas tinha uma revista que o meu primo me deu, ela, eu não sei onde ele encontrou essa revista, ele falou que tinha, ele encontrou, tipo, o povo jogando fora, e ele viu a Lara e pegou, e ele me deu essa revista. Meu Deus. Só que eu não tenho essa revista mais. Porque, tipo, a gente mudou de... Então, a gente mudou de casa, e aí a minha mãe acabou jogando algumas coisas fora. E era uma revista do... Também o Rider 1, do filme, do Angelino Jolie. Tava... A foto era... Era Angelino Jolie, na capa, assim. E era uma revista em espanhol. Eu não sei, eu literalmente não sei onde o meu primo conseguiu aquela revista. É, eu também lembro dos CDs da CD Expert no mercado e em banca. Eu lembro do Lost Artifact, lembro do Chronicles também, já tinha visto. O... Lembro, assim, de passar em bancas, ter as revistas da Playstation, né, também, com a Lara. Cara, eu lembro bastante da do... A O.D. e do Legend, assim, da época. Tinha umas outras revistas, assim, brasileiras mesmo, que tinha a Lara, na época, assim, do Legend. Aquela foto da Lara pulando, entre... Pulando e atirando, né, fugindo da bomba, sei lá. Aquela foto bem famosinha do Legend. Que ela ainda tá de trança e tudo. Misturada, assim, entre os personagens da revista e tal. Era bem, bem legal. Tipo um totem grande. Isso, aquele totem de exposição, assim, sabe, pra fazer... De papelão. De papelão, isso, que fica em pé. De tamanho real, era lindo, assim, lindo, lindo mesmo. E eu lembro do Tomb Raider 3, de PC, que eu ganhei de... Acho que de uma amiga minha, que eu não sei nem mais o que aconteceu com ela. Eu lembro da... Do CD, ele era a Lara pulando de lado, mas o CD era todo verde, assim. Era o original e eu não tenho mais. Porque eu lembro que eu tinha arriscado. Ah, não. É interessante que, assim, a gente é comum, né, a gente ter visto... Às vezes não... Às vezes sim, mas era mais comum a gente encontrar, por exemplo, spin-offs da franquia como jogo, como CD. Por exemplo, em revista a gente achava The Lost Artifact, né? Os Golds, né? Eu lembro também de ter visto Tomb Raider 1, o Gold. E, assim, mais difícil encontrar o jogo em si na revista. Talvez por uma questão de ser mais barato, você ter uma licença ali dos Golds do que do jogo original. Será que é isso? Eu acredito que não necessariamente. Porque tantos... É, realmente, como o pessoal falou, eu também peguei essa época. O meu primeiro Tomb Raider foi o Tomb Raider 2, pela CD Expert. Isso, bota lá no começo dos anos 2000, enfim, deixa quieto. Vamos falar a minha idade. E aí? Porque esses jogos já eram bem... Porque os jogos já eram bem antigos, então... Naquela época tinha, tipo, uma... Não sei se hoje ainda tem isso, né? Porque não vejo mais essas revistas que vendem jogos como antigamente. Até porque... Enfim. Eles tinham uma... Pela CD Expert, eu sempre vi uma coisa que... O jogo tinha mais de 5 ou 6 anos lançados. Eles pegavam e vendiam. Então, tanto o Golds do 1, do 2... O 3 teve, né? O The Lost Factory teve. Falando depois desse prazo. Então, acho que não teve nenhum problema com relação a esse tipo de coisa que você está falando, não. Entendeu? Certo. Bom, é... Bom, a gente já viu comerciais lá no exterior de vários produtos. O que vocês lembram mais, assim, que chama mais a atenção de vocês? Ou um comercial mais memorável? O que vocês já viram de mídia internacional por aí? Que vocês falaram... Pô, da hora isso aqui, hein? Podia até ter aqui no Brasil. O que vocês já viram de diferente? Ah, eu vi aquele do... Como é o nome da bebidinha? O Luco... Lucozade. É, Lucozade. A Lara correndo dos cachorros, assim... Ah, eu acho que esse é o mais memorável pra mim. Era do Tomb Raider 4. Aí ela foge dos cachorros, engana eles, aí ela dá um gole na bebida, assim. Muito bom. Beba, Lucozade. Tem esse... Tem esse da Lara correndo dos cachorros. E tem... E tem o... Esmoplastia dentro do... E tem o... Ah, é como aquele comercial do Visa. Ah, é do Aode. Com a Sofia Vergara, né? Muito bom, foi isso. Eu achei isso, inclusive... Uma curiosidade. Foi o comercial mais caro que o jogo. Ah, não. Eu acho o comercial muito... Esse comercial é bem marcante, assim. Acho que foi um dos primeiros que eu vi, que eu vi na internet. A gente... Eu ia falar isso aí também. Teve até comercial de carro, né? Vocês lembram? Tem até um... Lembro. Um bem, assim... Como que a gente pode falar? Tem um bem falado aí também, né? É, da Lara ali no... Eu até esqueci qual que é o carro, enfim. Não sei nem se é bom dizer. Italiano? Não, né? A marca, sei lá. Alguma coisa... Ou era francês? É Cielo. Ciet. Ciet. Alguma coisa assim, não é? É, e que a Lara tá, tipo, dentro do carro e ela encontra vários homens ali, né? E depois, no final do comercial, o carro tá, assim, né? Tá agitado. É. Então, então, a gente fica, assim, meu Deus, mas será que eles chegaram nesse extremo, né? Não sei, extremo, né? Tá desesperado. É, mas, assim, pra vocês terem uma noção de como que a apelação, né? Assim, de Mark poderia acontecer ali com a personagem. Então, teve disso... Teve uma exploração... Vocês acham que teve uma exploração nesse sentido? É de... Ah, de sexualização, né? Da personagem. Porque, poxa... Perguntar se vocês acham é, acho que, um pouco... Sem noção, né? Porque teve, né? Porque teve, exatamente. Mas o que vocês acham disso? Qual a opinião de vocês sobre isso? A exploração dessa visão de Lara Croft mais sexualizada em comercial, entendeu? Eu acho que era mais... Na época, sim, era bem mais por dinheiro e tal, e... Querer colocar a Lara em tudo quanto é coisa, como eles já falaram, em documentários e... Documentário do... Que tem no filme também, né? Que ele quer jogar, no primeiro filme. É... Que fala que a Lara era um fenômeno e tal, que ela estaria em tudo. Era revista, era jogo, era propaganda. Então, acho que naquela época... É... Claro que hoje o mundo mudou muito, né? A posição das coisas mudou muito, mas naquela época, naquela época era, tipo... Mais... Acho que muito mais por dinheiro e querer a Lara em qualquer coisa, sei lá, em qualquer lugar, assim. Tipo, um ex-BBB, quando sai da casa, aparece em todo lugar, assim, sabe? É tipo isso. Nossa! Ok. Eu acho... Eu acho que é o que o David falou, né? É uma coisa, assim, bem... É bem datada, assim. É bem da época mesmo. Infelizmente, as coisas eram daquele jeito. Hoje em dia, é... Tá mudando, mas... Ainda tem aquele papo do outro episódio, né? Tipo, tem um povo mais saudosista, assim... Que ainda sente falta da... Tem gente que sente falta desse negócio, né? Dessa Lara mais sexy, assim, não sei o quê. É, mas existe o sexo sem que ser vulgar, né? Exatamente. Pois é, tem isso. Mas realmente teve... Acho que é muito por conta que... Como eles falaram... Da época. Porque, no final dos anos 90... Tinha muito disso da sexualização das mulheres... Só faltava a Lara, tava a banheira do Gugu, né? Exatamente. Eu ia citar justamente isso. Falando em banheira do Gugu... Teve a Lara com a tiazinha, né? Ela pousou com a tiazinha numa revista... Uma capa de uma revista, eu acho que era... Não sei o quê, Games. Ação Games... Não, não era Ação Games. Era Ação Games? Que ela tem uma... A capa, tá ela e a tiazinha. Tiazinha, gente. Pra quem... Quem... Sei lá, nasceu de 2010 pra cá... Não vai saber quem é a tiazinha. Mas... Gente, antigamente tinha até um... Sandália, assim, da tiazinha... Que vinha com um chicote. A minha irmã tinha uma sandália dessa. Muito bem. No final dos anos 90, ali... Era tudo muito permitido, né? Sim, sim. Então, por exemplo... Falando ainda da televisão... Pelo menos aqui no Brasil... A gente falou da banheira do Gugu... Tinha... Vocês lembram daquelas... Uba, 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 uba. Vocês lembram daquelas meninas nas taças dançando? Esses dias eu fui ver até um vídeo. Nossa, sábado é um supra-nejo. Meu Deus. Nossa, assim... Eu não lembrava disso... Porque eu era menor também. Mas eu vi, tipo... Mulheres de roupas brancas, né? Molhadas, assim... Você via tudo. E era, tipo, no programa aberto. Então, realmente, isso acontecia. Eu vi uma vez a Eliana... A Eliana cantando... Uma música do Pokémon... Um programa de sábado à noite. Cantando música infantil. E as mulheres dançando lá. Tudo... Ah, é verdade. Super sexy, né? É. Se ajudando a melongar... A gente agonia lá e o povo lá. Todos se acabando lá na dança. Era isso, né? No final dos anos 90, era isso. Estava a sexualização em todos os lugares. Então, qualquer empresa que pudesse abocanhar um pouquinho disso... Estava fazendo. E iria continuar fazendo. Inclusive, eu até essa semana li uma entrevista... Uma entrevista, não. Uma reportagem. Com também uma entrevista de um dos responsáveis da Core Design. Ele falando que a Core Design, na época, foi certa em sexualizar a Lara. Em fazer o que eles fizeram. Oh, meu Deus. Sim. Porque... Talvez se eles não tivessem feito da forma que fizeram... Hoje, ela não teria tanto sucesso quanto tem. Não teria sido tão marcante. Entendeu? Até aqui. Seria um mal necessário pra época, então. Exatamente. Pra fazer o sucesso que ela teve. Não, a gente entende. A gente entende. É claro que nem o Daniel falou. Os tempos mudam. A cabeça muda. Mas, enfim... É isso. Foi feito o que precisava ser feito. Muito pra época. E vocês acreditam? Assim, porque a gente viu Lara Croft. A gente tem Lara Croft em diversas mídias. A gente tem em jogos. Em cinema. A gente tem HQ. A gente... Enfim. Já viu na televisão. Na própria televisão. E cada Lara Croft, pra cada mídia... Claro que conta aí... É a mesma personagem e tal. Mas eles têm públicos, às vezes, diferentes, né? Porque, às vezes... Por exemplo, minha avó não joga jogo. Mas ela conhece a Lara Croft pelo filme. Entendeu? Então, a Lara Croft atinge públicos em diversas mídias. E que, de repente, não tem... Não jogam. Não lê HQ. Outro não vê filme, mas vê HQ. Então, vocês acham que essa diversidade... Ela atingiu, de forma positiva, vários públicos? Sim. Eu acredito que sim. Porque, assim... Pra quem não sabe, eu tenho uma tatuagem da Lara. Do... Lara do Interno Dark. E, aonde eu trabalho, as pessoas que vêm lá no trabalho... Então, o povo que já... Esses dias... Essa semana... Um cara me parou... Tipo assim, me tocou dentro do ônibus e falando... Gostei da tatuagem, tá? Elogiou. E falou... Só que aí, tipo assim... Ele elogiou. Ele reconheceu a Lara do Angel. Ele reconheceu que era uma Lara Croft. Porém, ele citou os jogos do Reboot. Então, tipo... Já é um... Sabe? Uma... Uma outra versão da Lara. E aí, na empresa... Na onde eu trabalho lá... O pessoal fala... Ai, quem é essa desenhada? Eu falo Lara Croft. Aí... Algumas pessoas, assim... Um pouco mais velhas... Não conhecem. Aí, eu pego e falo assim... Ah, aquela que a Angelina interpretou no cinema. Ela... Aí, o povo já conhece, entendeu? Ah, aqui tem o filme que passa na TV, direto. Aí, o povo já sabe quem é. Então, é super importante isso, sabe? De... Independente de cada... De qualquer que seja a versão da Lara conhecida. As pessoas conhecem. Eu acho que isso é um impacto muito bom pra franquia. O importante é chegar... Ela deixou de ser, né? Só um personagem de videogame. Deixou de ser isso... Sim, sim. Há muito tempo. Então, com certeza, os filmes, as HQs... São... Geralmente, as pessoas que gostam de HQ... Nem necessariamente jogam videogame. Então, tem uma Lara Croft pra cada nicho de público, digamos assim. E assim, vai divulgando a empresa. Vai divulgando a marca, a personagem. Nossa, sim. Por isso mesmo, os comerciais, né? Aleatórios. De carro, de bebida. Todo mundo que via TV, viu Lara Croft. Então, mundial mesmo, assim. Legal. Então, é interessante ver que a personagem, ela consegue atingir, né? Várias mídias. E com sucesso, né? Porque a gente tem várias... Eu, particularmente, eu nunca tive em mãos uma HQ. Já vi online. Já vi sobre a história e tal. Mas eu nunca peguei em mãos uma HQ. Vocês acham que... Essa dificuldade, às vezes, do Brasil em ter esse tipo de mídia... Ela foi limitada apenas a Lara Croft? A empresa, por culpa da empresa mesmo? Ou foi algo mais global, que envolvia todas as mídias, todos os jogos? Porque, de repente, você poderia ver mais conteúdo de Resident Evil, talvez... Ou de um outro título, que, de repente, Tomb Raider não teria o mesmo destaque. Vocês atribuem isso a problemas com a empresa de divulgar o produto? Ou não? Foi algo mais global mesmo, em relação ao Brasil? Para mim, foi com... O problema foi realmente a empresa. Sim, com certeza. Tanto que... Lá para 2005, se eu não me engano... 2005... Na época do Legend, foi em 2007, né? Não. 2006. 2006, cara. Então, eu lembro que... Um amigo meu tinha aquela... A Saga da Máscara da Medusa. Não sei se vocês conhecem. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. E a Saga da Máscara da Medusa, ele foi dividido, acho que, em três ou quatro partes, se eu não me engano, pela Editora Abril. Então... Tentaram. Tentaram, com certeza, algumas empresas tentaram trazer algumas coisas para o Brasil, mas viram que não teve tanto público quanto os que já estavam, na época, fazendo sucesso. Por isso que não vale, não vale, no caso, não valia a pena investir. Porque os caras não vão botar dinheiro, ah, pode fazer, isso e isso, se não está vendo que não teve público em determinada época. É, talvez pela região também, que nessa época o Brasil ainda era um dos países que mais tinha pirataria, né? Envolvendo os jogos. Sim, 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 sim. Do Playstation, e talvez, por isso, é... Talvez a Mega não sabia que o Brasil era tão assim com o Lara, pelos números oficiais não contarem o Brasil. É, assim... É, mas eu digo uma coisa. Porque, por exemplo, hoje em dia, a gente sabe que o Playstation 2, talvez o console... Eu não tenho dados aqui agora para falar para vocês, mas a gente sabe que o Playstation 2 é um dos videogames mais populares do mundo. E, inclusive, no Brasil, a gente lembra que foi também, a gente vivenciou essa época, né? O Playstation 2 foi um sucesso maravilhoso. Sim, sim. Agora, assim, a gente lembra também que Playstation 2, na época, acontecia muita pirataria de jogos e tal. Por exemplo, nem todo mundo tinha acesso ao Playstation 2, né? Então, a gente vive num país que, enfim, não é um país de primeiro mundo. E muita gente tinha dificuldade de comprar um console novo e jogar. Embora o PS2 teve um bom tempo no mercado. Mas, às vezes, a pirataria, naquela época, ajudava até a popularizar um jogo, o próprio console, sabe? Então, independentemente se você tinha o jogo original ou não, mas o fato de você ter acesso a ele, ali, pirata ou original, você poderia consumir depois outros tipos de mídia dele. Você poderia comprar, de repente, um boneco do Leon, uma boneca da Lara Croft, um quadro, entendeu? Sim. Abria um leque pra outros produtos, outras possibilidades. Mas eu acredito que, na época, não se tinha esse raciocínio. Exato. Na época, não se pensava nisso, não é isso? A empresa, qualquer empresa é muito de imediatismo. Investiu aqui, não teve dinheiro nisso, tchau, parte pra outro lugar. Se eles investiram no jogo, não tiveram dinheiro com aquilo, deixa pra lá. Não vou nem perder meu tempo pra tentar em outro lugar. Acho que isso, nem só com o Tommy Heider, mas muitos produtos aqui no Brasil, eles venderam aqui no tempo, e aí as empresas acabam vendo que não dá certo. Assim, produtos, muitos produtos alimentícios, que a gente vê, tipo, lá fora. Tem vários sabores de uns produtos que tem aqui no Brasil, e aqui a gente só tem os tradicionais. Mas, em algum momento, já tentaram vender aqui no Brasil, e não deu certo. Então, parece que o brasileiro é bem mais, assim, sabe, focado em alguma coisa. Então, tipo, se ele consome o game, ele quer consumir só o game. Eu acho que, principalmente antigamente, isso tá mudando agora, sabe? Então, se por acaso eles tentassem voltar com esses produtos hoje em dia, com o reboot que a gente tem e tudo, acredito que teria uma recepção melhor, sabe, do que antigamente. Nossa, eu concordo super, porque, sei lá, na época do Legend, por exemplo, assim, eu não tive a chance de jogar, sabe? Eu fui jogar em 2008, tipo, muito tarde, quando já existia o Play 3. Era uma época diferente pra gente, assim, no Brasil mesmo. Hoje em dia, nossa, é Playstation 4, Playstation 5, computador. Se fosse hoje em dia, eu acho que daria muito mais certo, porque a gente vê um pôster da Lara aí, Boiana, a gente já quer comprar, sabe? Pois é, pela escassez, às vezes, de produtos, né? Então, a gente, por exemplo, agora vamos citar aquele exemplo, né? A gente esteve na BGS do ano passado, de 2022, e foi muito escasso você achar qualquer material, né? De Tomb Raider. Então, a gente achou que uma revistinha ali, no meio da BGS inteira, né? Então, vocês, hoje em dia, a gente tem uma, a gente tem acesso à internet mais fácil, a gente tem, enfim, facilidade de acesso a tudo, né? Vocês acreditam que, hoje em dia, por que que tá faltando material? É culpa da empresa? É culpa do quê? Porque hoje a gente não tem essa desculpa, né? É, mas eu acho que é porque a marca ficou, sei lá, meio que sem novidade depois do Shadow. Aí foi prometido DLC, não sei o quê, não sei o quê. Ok, lançou, mas parece que no Shadow, depois do Shadow, eles não investiram um tanto, assim, mais em divulgação, né? Em manter o jogo, no caso do Shadow, assim, na lembrança do pessoal, né? O jogo ainda tava vendendo, não tava vendendo tão, tão legal, mas tava vendendo. E eles lançaram as DLCs, mas depois disso, foi isso aí, tipo, foi promessa disso, de, ah, DLC do Underworld pra computador. Aí, até o final do ano. Aí, chegou o final do ano, todo mundo calado, nada. Aí, é, é, a, spin-off Lara Croft pro Switch, é tal dia. É, novembro, sei lá, daquele ano. Chegou novembro, ficaram calados também. Aí, é, anime que tá de ano, é, outubro de 2020, 2021, 2022, outubro de 2023, e nada de chegar. Aí, tipo, eles falam alguma coisa, não falam. Aí, a série tá no limbo. Tanto que, real, a gente foi pra BGS e não tinha uma coisa de Lara Croft, mas tinha jogo, é, tinha coisa, assim... Jogo do Chaves, é isso? Isso! Tinha, tinha, assim, lembrança, tinha coisa, assim, bechinha, sabe? Muito besta, assim, de jogo dos anos, sei lá, 80. Tinha, de jogo, assim, de futebol de SNES, sabe? Mas não tinha nada de Lara, tipo, nada, nem um copo, nem pôster. Tinha aquelas plaquinhas decorativas do... Sabe aquelas plaquinhas de... era metal aquilo, alumínio? Era, eu acho que era de alumínio. Tinha de tudo, não era? Até do jogo do Michael. Tinha do jogo do Michael, cara, do filme Walker, tinha... Isso! Aí tinha do God of War, tinha The Last of Us, e tinha, tipo, até Pac-Man, mas... Da Lara, nada, a gente perguntava, ah, não tem mesmo. Aí, na loja de pôster, todo dia a gente ia lá, não tinha, tinha, tipo, pôster de tudo, e nada de Lara, nem clássica, nem reboot, nem nada. É, tipo, literalmente, no limbo, depois de 2018. E pior, depois dessa... Esses dias, né, que você foi descobrir que a mesma editora que vendeu os pôsteres, que alguns até chegou a comprar, né, a gente chegou a comprar... Ah, isso! Bem, tinha de Tomy Harding, tinha Shadow, tinha o pôster do Shadow no site. E eles, tipo, não trouxeram, sabe? Parece que não trouxeram. Exatamente. Não trouxeram mesmo, e era mesmo a... A loja era a mesma, né, a da Europa, né, alguma coisa assim. Aham, a editora. Tinha... Eles trouxeram todas as versões de tudo, basicamente, que eles têm disponível, até de filme e tudo mais. Resident Evil tinha todos, tinha do 1, do 2, do 3, tinha do 5 também, se eu não me engano. Mas Lara, tipo, eles, realmente, eles têm o do Shadow, no site tem o do Shadow, mas não fizeram nem questão de levar, tipo, entendeu? Pra um evento que nem é BGS. Eu acho que isso tem muito a ver com a empresa mesmo, né? Eu acredito que agora, com esses lançamentos, tipo, Netflix, Amazon, eu acho que vem, sabe, produtinhos, tipo, camisetas, essas coisas, porque... É o que tá em alta, sabe, em streaming, todo mundo assiste, e eu acho que agora volta, sim. Eu tenho muita fé, sim. Espero, concordo. Eu só acho que anunciaram essa série na hora errada, essa série da Netflix. Sabe? Porque você anuncia, que nem... Não anunciaram, 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 assim, né? Fizeram aquele vídeo de comemoração dos 25 anos, e aí, lá naquele vídeo, a Megan falou que tava sendo feito uma série da Netflix, né? Um anime da Netflix. Talvez, naquele momento, não... Se o negócio não tava pronto, ou se eles não tinham certeza de quando ia lançar, talvez, naquele momento, falar aquilo não fosse tão bom, assim. Porque a comunidade, ela já tava numa escassez muito grande, ela já tava implorando por qualquer coisa, por um jogo, a gente tava esperando o anúncio de jogo nos 25 anos, não tivemos. Tivemos só o Reloaded, né? O anúncio lá do Reloaded. Então, assim... A boba. Então, assim, não... Eu acho que não foi certo... Acho que foi um erro deles ter citado esse anime naquele vídeo. Porque ia causar um rebuliço lá, um negócio. E aí, conforme o tempo foi passando, e a gente não foi tendo novidades ditas oficialmente, a gente tem portais dizendo isso, dizendo aquilo, mas nada vindo da própria página oficial do jogo, isso acaba meio que matando o hype. Então, assim, a gente tava hypado por esse desenho, por esse anime, mas agora, eu, particularmente, assim, sinceramente, eu só me animo com alguma notícia sobre ele, se tiver alguma imagem dele, algum trailer, alguma data, porque, por enquanto, especulações, sinceramente, não me animam mais, não. É, acredito que aquilo foi meio que uma medida de emergência, talvez, porque eles sabem que a gente tá sedente por novidade, por conteúdo. Então, eu não acredito... Ah, vamos falar isso aí, porque eles estão... Eu acho que, assim, na visão delas, pelo menos, que elas estão mais próximas da comunidade, né? Porque elas não podem responder pela empresa, os executivos e a liderança lá do negócio. Mas elas sabem que a gente tá nessa ânsia. Então, nessa ânsia, elas, no máximo, pediram uma autorização de falar isso aí, né? Pra ter o que falar, né? Pra ter o que falar, exatamente. Porque a grande novidade desse anúncio aí de 2020, né? Foi... Ou 2021? Já não lembro. Foi 2021, isso. Foi justamente o anime, né? Teve ali, ah, estamos lá trabalhando e tal, tal, tal. Mas vamos fazer a coisa com as comemorações. Mas o grande boom realmente foi o anime, né? De dizer. Porque eu acredito que eles não tinham muito o que falar. E a comunidade sempre ali na ânsia, né? De ter alguma coisa. Então, acho que foi mais por isso. Erro ou não, acredito que esse foi o motivo deles terem falado. Agora, falando ainda mais da influência de Tom Brady e Lara Croft na indústria. A gente sabe que anteriormente não se tinha muita referência, né? Pelo menos uma imagem que você falasse, pô, aquela personagem, aquela... Antes eram homens, né? Geralmente homens, personagens geralmente do sexo masculino. E a gente não tinha uma representatividade ali feminina no mundo dos jogos. E veio então Lara Croft aí como uma influência, talvez... Talvez, tá? Uma das... A primeira influência, né? De peso na indústria dos jogos, né? Que veio ali com Tom Brady e Lara Croft. E vocês acreditam que o fato de ter um personagem feminino agora como protagonista de um game de nível mundial que alcançou o título... Vocês acreditam que isso, de alguma forma, contribuiu pra mais mulheres... Hoje a gente não tá com a Bianca aqui, infelizmente. Mas vocês acreditam que isso influenciou pra que mais mulheres jogassem, entrassem nos videogames e... Marcassem aí como jogadoras, né? Como vocês veem isso? Eu acho que sim, melhorou muito. Tanto que em jogos de luta mesmo, né? Isso já acontecia bastante. O pessoal escolheu personagens femininas pra jogar. As próprias meninas, né? Tiveram vontade de jogar, então... Meninas e meninos, inclusive, né? Exato! Meninos muito mais ainda de... De querer proteger a personagem mesmo. Então, eu acredito que sim. E... Chamou mais público, assim. Eu já li em algumas revistas... Revista não, mentira. Eu já vi em alguma matéria da internet falando nisso. Que as estatísticas que você tinha de... Garotos, inclusive. Que jogavam tipo Mortal Kombat, jogos de luta. Era sempre de escolher personagens femininas. Então, foi até nisso que o Toby Gard, enfim, o pessoal ali da época, falou... Poxa, se a gente tem muitas pessoas buscando jogar com personagens femininas, né? Em jogos de luta, por exemplo. Por que a gente não faz um game em que a protagonista seja uma mulher, né? Então, a partir daí, teve também essa influência, né? De pessoas... E aí que tá. Por que as pessoas querem jogar com personagens femininos? Será que tava... Tava... Não é estagnado. Talvez sim, estagnado. Muitos personagens masculinos, na época, as pessoas queriam buscar algo diferente? Era isso, na opinião de vocês? É... Quando eu jogava jogos de luta, hoje em dia eu jogo bem pouco, sabe? É... Eu... Eu gostava de jogar com personagens femininas. É... Mas porque, assim... Por conta da Lara. Porque eu já conhecia a Lara, então, tipo... A Lara me incentivava a jogar com personagens femininas. E por conta que, pra mim... Eu não sei se é uma coisa psicológica. Não sei o que que é. Mas eu acredito que elas são mais leves. E elas são mais rápidas. Do que os personagens masculinos. Até mesmo no DBD, hoje em dia... Vocês podem ver que eu jogo mais com personagem feminina. Porque elas são mais... Pra mim, elas são mais rápidas. Não sei, me incomoda os personagens masculinos. São mais ágeis? São mais ágeis. São melhores... No caso do DBD, elas são melhores pra se esconder. Porque elas são mais... Normalmente, elas são mais baixinhas. E... Assim... Se você precisa se esconder... Tô falando no contexto do jogo do Dead by the Light. Se você precisa se esconder atrás de uma janela. Ou então se esconder em algum lugar. Você consegue se esconder melhor com uma personagem feminina. Do que com um personagem masculino. Mas na época em que eu jogava um jogo de luta e tal. Era mais por conta da Lara. E por conta delas serem mais rápidas mesmo. E... Isso aí, galera. E a partir daí, então, né? Que a gente teve Lara Croft. Hoje a gente tem diversos personagens femininos. Ainda poderia ter mais. Só que a gente já tem muitas referências, né? Então, por exemplo. A gente tem... Já teve vários jogos inspirados em Tomb Raider. A gente teve... E vice-versa, né? Que... Em primeiro momento, Tomb Raider inspirou. Em segundo momento, talvez, aquele jogo virou uma inspiração. Pra próprio título, né? Pro Tomb Raider. Sim. Uncharted é um exemplo que a gente tem que pôr aqui, né? Porque um jogo inspira o outro em momentos diferentes. Então, esses jogos que foram inspirados em Tomb Raider e... Que jogos vocês já jogaram? Por exemplo, Prince of Persia tem elementos de Tomb Raider e vice-versa. Uncharted. Vocês já jogaram algum jogo que foi inspirado? Ou lembram de alguma referência em algum jogo? Sim, inclusive... Inclusive, o Tomb Raider 1, a Doppelganger, ela é uma homenagem, né? Do pessoal da Core Design pro... Príncipe das Sombras, alguma coisa do tipo do Prince of Persia. Aquele antigão. Caramba, não sabia não. É, então é o que você falou. Um vai se inspirando no outro e por aí vai seguindo. Como você citou, Uncharted. Uncharted com certeza serviu de inspiração pro reboot e assim como o reboot depois acabou levando um pouquinho de crédito em cima de Uncharted. Em alguns aspectos e acho muita bobeira isso de ficar botando Lara Croft contra o Nathan. Não tem que ter isso. Cada um tem seu estilo de jogo. Por mais que possam parecer, digamos assim, o mesmo estilo, pra mim não tem nada a ver. Porque Uncharted é muito caricato. Tomb Raider eu acho que é mais real. Não sei se deu pra me entender. Sim, são personagens diferentes, histórias diferentes. Embora eles tenham, vamos dizer que um mesmo trabalho, né? Que são ali invasores de tumbas e tal. Mas o trabalho é relativamente o mesmo. Então eles fazem ali o mesmo trabalho. Só que são jogos... Se você vai jogar Uncharted, se você vai jogar Tomb Raider, são jogos completamente diferentes. Né? Exato. Então tem a mesma essência, mas não são os mesmos jogos. Então uma coisa é você jogar um jogo e outro jogo. Ó, eu só queria falar que, pra quem não sabe, o Aode inspirou muito assim a ambientação do Heavy Rain. Uns 10 anos depois. Muito bem. Muito obrigado pela contribuição, David. Pelo belo comentário. Cara, eu não sabia dessa. Pelo belo comentário. Eu vou ter que editar, eu vou ter que editar. Não, não, Deus, não. Muito bem, galera. Então a gente teve ali algumas referências de Prince of Paris, Uncharted e vice-versa. Nos títulos de Tomb Raider. E também nos títulos que a gente teve aí, né? Posteriormente a Tomb Raider. Bom, galera. E falando em referências, né? A gente já viu Lara Croft também em outros jogos, né? Inclusive vários jogos. Muitos jogos. A gente tem aí referências de Spyro, né? Pra quem não conhece, aquele jogo do Dragãozinho do PS1 e também agora do PS4. Enfim, lançou... Lançou... Eles tiveram um remake, né? Agora. E tem a personagem Tara. Tara, colocaram lá. Que tem a mesma roupinha, né? E ela é tipo uma exploradora lá dentro do jogo que o Spyro conversa e dá missão pra ele. Então, olha, vão vendo como são as coisas. Eu lembro também do Duke Nukem, né? Duke Nukem. Talvez o Alder me ajude aí, porque a gente tá mais ou menos aí na mesma época. Mas o Duke Nukem, na época, ele era uma apelação com Lara Croft. Mas... Fala aí, Alder. O que você lembra de Duke Nukem e Lara Croft? Cara, há muito tempo que eu não jogo, na verdade. Mas eu lembro realmente que era uma muita apelação. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Inclusive, por um dia do Duke Nukem, Um beijo, Duke Nukem. Um beijo, eu acho que valeu. O Duke Nukem, ele apareceu no Chronicles. Oxe, apareceu? É o quê? É. É aquele carinho lá que a Lara baixa nele, não tá de lado da Rússia. Oh, não. É mesmo. Meu Deus. É verdade, cara. Parece Duke Nukem. Meu Deus, velho. Mas não foi um easter egg aí, não? Não foi uma... Porque nos jogos de Duke Nukem, a Lara tava sempre sofrendo. Ou ela tava, tipo... Eu lembro de... Se você procurar agora imagens na internet de Duke Nukem e Lara Croft... Duke Nukem e Lara Croft... Vocês vão ver ela, tipo, acorrentada. Ela sempre tá, sabe? Nessas situações. Tem até... Teve até uma revista, uma imagem dele segurando ela pela frente, assim. Eu acho que essa imagem é bem popular, é bem conhecida. Já vi essa imagem. E... Será que ali foi o troco? Será que no Chronicles foi o troco, então? Não, o troco foi o lançamento do Aor. O troco é que Duke Nukem tá morto, pronto. É, Duke Nukem. Gente, Duke Nukem é Duke Nukem hoje em dia. É mesmo. Ninguém lembra mais, eu acho. Pois é. Então, gente. Vocês lembram de mais referências em algum outro... Gente. Com outra mídia? Lembro... Assim... Não outra mídia, mas no jogo mesmo, né? No Charter tem a revista lá, que é... Que mostra aventureira. Atrás do Outerfato de Shein, né? Bem legal. Ah, é verdade. É uma referência ao 1, né? Ao Anniversary também. Ao 2 e o 1, o Anniversary, alguma coisa assim. É, sim. Tipo, a foto da revista tá parecendo a Lara na revista que mostra no Anniversary lá, né? Tem a Lara também naquele jogo de escolhas. Eu esqueci o nome, ô meu Deus. É... Life Strange. Life Strange. Oi? Life Strange. Ah, eu amo! Life Strange, isso. A Vena não é nada estranho. Não, ela menciona a Lara numa cena lá, alguma coisa assim. Tem também... É... Assim, isso é mais uma provocação de Tomb Raider pro Uncharted. No Templo de Osiris, tem uma cena, assim, em determinado momento. É bem no comecinho do jogo. Que a gente vê um explorador morto, tipo, por onde a Lara tá passando. Tem um explorador morto ali. E ele tá com a roupa do Nathan Drake. E acho que é mais uma provocação da Crystal pro Uncharted. Tem uma série da HBO, uma série até bem antiga. É... Oiz. Não sei se vocês já viram, se vocês conhecem. Que é sobre presidiários. E numa cena, um dos presidiários tá jogando Tomb Raider 2. Aparece lá também. Olha só. Tem também, falando em série, tem também o... Eu acho que eu até comentei, na época que eu tava assistindo, até comentei com o Audrey. Que era... A Lara é citada na série Lucifer. Que tinha na Netflix. Acho que a Netflix comprou o Lucifer, né? Sim. Eu não lembro. Eu acho que era na terceira temporada. Era em alguns... Acho que era em alguns dos primeiros episódios da terceira temporada. Que é um episódio que eles vão investigar... Parece que é o assassinato de uma... De uma... Do motor. Uma dublê de filme. Alguma coisa assim. E aí o Lucifer fala... Ah, ela tava bancando a Lara Croft. Alguma coisa assim. Eles citam a Lara na série. É bem legal. Tem no Gabião Arqueiro também, né? Que ela lá... Do Rise. Uhum. A capa do Rise lá no... No Gabião Arqueiro lá. A capa do jogo do Xbox. Mostra assim... Bem destacado, não. Mas mostra destacado, assim... Atrás da personagem principal, né? Do lado da cabeça da mulher, praticamente. E faz muito sentido, porque... Ela também é uma arqueira, né? A Lara. Bem da hora. A gente teve referências em Spider-Man. Eu acho que o Daniel falou, né? Eu já vi também uma imagem. Mas que referência que é essa, Daniel? Sim, é... Umas bibliotecas que tem pela cidade lá, em Manhattan. É no novo jogo, no Marvel's Spider-Man, de 2018. Ele tem uma biblioteca que o nome é Tome... Tome, T-O-M-E, Rider. Só que é, tipo... A mesma fonte, sabe? Dos clássicos. Bem... Bem legal. E também... É... Não é de se estranhar, porque o Brian Horton, que ele trabalhou no 2013, né? Ele tá... Ele tá na direção desse jogo, alguma coisa assim. Ele tá trabalhando... E ele compartilhou essa imagem também no Twitter. É, ele compartilhou. Então, foi realmente uma referência. Tivemos, então, várias referências. Inclusive, é... Vamos... Vou falar de algumas aqui. Se vocês lembrarem mais algumas, vocês podem compartilhar com a gente. Ó, teve... É... Agora, com... Quando o Tomb Raider foi pra Square, a gente teve muito crossover. Inclusive, ali, Final Fantasy, né? A gente teve Lara Croft, se eu não me engano, em dois ou três jogos de Final Fantasy. A gente já viu também Lara Croft em Três Espiãs de Mais. Tem um episódio em que ela aparece ajudando a Clover. É... A gente já teve música. Nicki Minaj faz uma referência a Lara Croft também. A gente já teve nos Simpsons, Fortnite, né? Fortnite ali é o mundo do crossover de tudo e qualquer... E qualquer... Qualquer mídia que você pensar, existe em Fortnite. Pelo menos, se não existe, vai ter. Ali é o verdadeiro multiverso. É, ali é o multiverso de tudo, né? É um grande liquidificador. É... Asterix e Obelix já teve também referência a Tomb Raider. Fighting Force, que era um jogo da própria Core, né? Não sei se vocês lembram. Fighting Force, que eu amava esse jogo. Eu amava esse jogo. Eu adorava esse jogo. É... Tinha, eu acho que, uma fase que era um metrô. E esse metrô, quando ele parava... É... O trem, né? Do metrô, quando ele parava, tinha uma propaganda da Lara Croft lá que aparecia. Então, o jogo da própria empresa ali fazendo o merchan do outro. Brawlhalla, que a gente já jogou, inclusive, no canal do Universo Croft aqui. A gente já fez live de Brawlhalla. Também é um jogo de... Parece Smash Bros, né? Aham. De você tirar o pessoal da plataforma. Também tem a skin de Lara Croft. Recentemente, Lara Croft foi pra The Walking Dead, né? O jogo mobile, né? Ah, verdade. Foi anunciado. Enfim, existem muitas referências de Tomb Raider. Se a gente for falar de todas, né? Em cada detalhe, a gente também vai ficar... Uma Lara Croft pra cada um. Três horas falando aqui. Falando de... Uhum, pode falar. Falando de música também, teve... Gente, a artista brasileira, a Pabllo Vittar, ela... Ela referenciou a Lara num dos clipes que foi Problema Seu. Porque não foi esse clipe Problema Seu. No making-off do clipe, ela falou que ela queria fazer uma coisa assim bem Lara Croft. Então, quem quiser ir dar uma olhada aí, Problema Seu. Ela disse... Ai, meu Deus. Quem quiser dar uma olhada aí, Problema Seu. O nome da música é Problema Seu, gente. É, dá uma olhada lá. Que ela disse que no... No making-off do clipe, ela falou que ela se inspirou. E também teve um comercial da Beyoncé. Gente, eu tenho que falar da Beyoncé, minha rainha maravilhosa. Que... Ela... É um comercial da C&A, de 2010. Que ela tinha lançado a coleção dela, da The Leon, que nem existe mais. Ela disse no... No making-off do comercial que ela se inspirou bastante na Angelina Jolie. Então, assim... Angelina Jolie... E vendo o que ela faz no comercial, o que a Beyoncé faz no comercial... Cara, você fala... É a Lara, sabe? Ela meio que tá invadindo um museu, assim, pra poder roubar um diamante. E ela passa por uns lasers, assim, muito, muito igual à capa do End of Darkness. Sabe quando você vai abrir lá e tem o loucher do End of Darkness, que tem a Lara atravessando uns... Ah, maravilhoso. Igualzinho, igualzinho. Então, mesmo que ela tenha falado a Angelina Jolie... A Angelina Jolie, quem vem primeiro na cabeça é a Lara, né? Então, tudo bem que a Angelina tem outros filmes de ação. Mas nesse caso, assim... Mas sempre vai ser a Lara. É, exatamente. Muito na cara. E o Blackpink também, né? Sim, o Blackpink também. Sim, ai, eu amo. No clipe de Kill This Love, a Jenny tá à vista de Lara Croft, assim, com a trans só nem toda, com as nuvinhas. Ela mesmo confirmou isso. Muito bem, galera. E, assim, a gente tá vendo aqui hoje que Lara Croft, ela tem um potencial gigante, né? Ela tá em mídias, diversas mídias, mas que parece que o problema tá sendo de querer divulgar, de querer avançar mais nesse mercado. Talvez a empresa limite ela um pouco com relação a isso. Só que os fãs mantêm vivo, né? Os fãs, eles estão ali querendo, sempre correndo atrás. Quem mantém aí... Não é porque, gente, vamos pensar. Um jogo de 96, a gente tá em 2023, que a gente tá gravando esse podcast. Pensa bem. Olha, é difícil pra um jogo lançado em 96 chegar até aqui. Não é atravessar gerações. Então é mesmo do que nunca, hein? É atravessar gerações. Então, tipo, não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um. E Lara Croft, Tom Brady, embora tenha tido o seu auge ali nos anos 90, tá aí na mídia até hoje, né? Mas um pouco com menos de força do que era, mas a gente sabe que isso é questão de tempo, é questão de organização, questão da empresa querer investir em marketing, querer trazer, né? Elevar o título de novo ao seu potencial. Que, inclusive, a gente lembra que no Legend teve uma ótima propaganda, teve... A gente viu a série renascer, né? A franquia renascer com o Legend. Depois, a gente viu no Reboot um marketing maior, Rise, principalmente aqui no Brasil, né? Com a parceria da Microsoft. Então, talvez falte um pouco mais de parceria, um pouco mais de querer fazer acontecer pra levar o título de novo ao auge do que é, mas enaltecer ainda mais, né? Porque a gente sabe que, é o que a gente tá falando, desde 96 até 2023, se manter no mercado e se manter relevante, né? É uma tarefa muito difícil. Eu acho muito que isso é devido aos fãs também. Devido aos fãs, que, inclusive, é de quem a gente vai falar agora. Porque, por exemplo, a gente falou lá da BGS, falou que a gente não encontrou tanto material. No entanto, né? A gente encontrou alguns cosplays, a gente encontrou fãs lá que também estavam participando. Sim, três. A gente encontrou. Então, é o que eu tô dizendo. É, às vezes, os fãs, eles estão carregando aí uma parte, né? Da divulgação, uma parte de você ser a cara de Tomb Raider, porque, às vezes, tem até necessidade disso. Pela falta de marketing, pela falta de produto, de conteúdo. Então, as pessoas, elas precisam disso. E os fãs, às vezes, carregam isso, né? Eles querem fazer acontecer, fazer um produto, fazer a marca ser lembrada, Lara Croft ser lembrada. Porque a gente sente saudade disso, né, galera? A gente sente saudade disso. A gente quer isso. A gente quer o nosso jogo favorito de volta, né? Então, os fãs, às vezes, eles carregam esse fardo de ter que... Eu não diria fardo, né? É muito pesado isso. Mas essa vontade, esse desejo, e acabam fazendo por eles mesmos. E o que vocês acreditam, então, que poderia ser feito pra devolver o auge a Tomb Raider? Não depende só dos fãs, depende também da empresa. Qual seria a iniciativa pra começar a colocar a Tomb Raider de volta ao topo, na opinião de vocês? Ouvir os fãs, eu acredito. Porque, acima de tudo, eles... São empresas. Independente de qualquer coisa, eles estão visando o dinheiro. Então, se eles querem ter o dinheiro, nada mais justo é eles ouvirem quem vai dar esse dinheiro pra eles. Então, não adianta que ele... Não é? Não adianta que ele faça uma coisa... Ah, quero fazer assim, 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 sabe? Que se dane o que os fãs estão pensando. Não. Tá errado. Não é, Dona Square Enigles? Sim, por isso que eu acho que agora vai mudar daqui pra frente. Também acredito. Também acredito. Até porque a Embracer, eles não... Estão ficando bem conhecidos até no meio de realmente não se meterem em relação a nada Durante o desenvolvimento dos jogos. A Amazon vai ficar só na distribuição mesmo e na série e tal, como falaram. Então, acredito que a Crystal vai poder fazer o jogo que eles realmente querem De acordo com o que os fãs estão pedindo tanto. É o que eles prometeram, né? Inclusive, trazer o maior Tomb Raider já feito até hoje. Vocês estão lembrados, né? Falaram isso no Shadow, né? Mas aí a gente deixa pra lá. Ah, disseram que seria o maior, disseram que seria... É... Aí tá na Unreal 5, né? Então, com certeza vai ser um dos mais bonitos. Talvez o mais bonito. Sem dúvida. Daí? Nossa, sim, com certeza. Aí vai faltar marketing. Fala aí, Dante. Eu lembro que quando falaram isso, né? Que eu não sei se foi o CEO, não lembro se era da Crystal ou da Embracer, que falou Que vai ser ou tá sendo o Tomb Raider mais caro e o que mais vai coisar assim De todos os jogos da Lara, eu fiquei feliz, na verdade. Eu fiquei feliz, porque querendo ou não, acho que eles não soltariam uma coisa dessa Se não fosse pra um jogo bom, assim. Porque é muito tiro no pé, principalmente depois do Aode. Isso aí. Então, mas a proposta de agora é a unificação, né, Daniel? Eu acho que é, a unificação, como o Aldrei disse, é ouvir mais os fãs, né? E também um pouco mais de investimento, eu acredito que a Amazon, ela pode fazer isso. Porque falando de Rise, a gente tinha muita divulgação do Rise. Muita divulgação, sabe? Em São Paulo, tinha uns, sabe aqueles outdoors, acho que é outdoors, que mostram o horário, a temperatura. E tinha foto, a capa do Rise lá. No filme de 2018, os vagões de algumas estações aqui da CPTM, tinham o vagão todo enfeitado, assim, com o filme. Então, também falta muito mais divulgação pra poder mostrar pras pessoas que não são tão fãs, assim, que não acompanham tão assiduamente como a gente. Assiduamente, essa palavra existe? Que não acompanham de forma tão assídua, assim, que nem a gente, pra mostrar que a franquia ainda tá lá, que ela ainda existe. Pra mostrar pra essas lojas que a franquia tá lá, que ela ainda existe, sabe? Até mesmo lojas que, sabe? Essas lojas de... que vendem camisetas de jogos de bandas de rock, que não são tão grandes quanto a Petit e a Zé. Mas que nessas lojas a gente também não encontra nada, sabe? Então, assim, quando você vê, tipo, nossa, é verdade, sabe? Tem isso aqui, é deixar fresco na memória das pessoas que a franquia ainda existe, não só na memória dos fãs. Mas, assim, de um público geral. É, isso é verdade. Porque eu lembro que quando teve a exclusividade da Microsoft com o Ryze, em 2015, eu lembro que aqui em São Paulo, aqueles outdoors eletrônicos, tinha muita coisa do Ryze, mas muita coisa do Ryze por causa da publicidade da Microsoft. Ela foi lá e pronto. Exatamente. Qualquer lugar, eu tinha tirado foto, depois eu acho e coloco aqui, pra vocês verem no UC. E acho que ano passado eu tirei uma de um outro outdoor eletrônico, mas no caso foi pelo Tech Tudo, uma das artes de comemoração. E aí tava explicando lá que Tomb Raider completava 25 anos e reimaginaram a capa digital. Mas eles colocaram do Ryze de novo. Quando tem essas empresas que elas investem mais, assim, tipo, no caso do Ryze, a Microsoft, acredito que no caso do próximo jogo, a Amazon, né? Acredito que a Amazon vai investir bastante também na divulgação. E no caso do filme de 2018, a Warner, eles investiram bastante. Só que, assim, ainda não investiram tanto assim no Brasil. Apesar de ter um vagão de metrô, não sei se era metrô, se era o trem, que tava enfeitado, né? Com a folha da Lara. Mas, assim, eu lembro dessa época de 2018 aí, que eu vi propaganda da Coca-Cola em outros países, que tinha o Shadow, que era Cher. Tipo, Cher não, não é Cher, é Cher. Oh, meu Deus. Mudamos o jogo. Aquela, tipo, compartilhe uma Coca com a Lara, sabe? Ah, Cher de compartilhamento. Isso, exatamente. Do you believe? Do you believe? Tinha, acho que era nos Estados Unidos. Eu lembro de eu ter visto divulgação do filme no Taco Bell, de algum lugar, eu acho que era da Espanha. Acho que era da Espanha. Era de algum outro país, que não era o Brasil. Eu lembro de ter visto também uma prova, o Pedro citou o Big Brother mais cedo, teve uma prova de líder aí do Big Brother, que foi no Big Brother da Alemanha, se eu não me engano, que foi... Que teve uma prova que era de Tommy Ryder também, o povo tinha que fazer. Era uma prova de divulgação do filme, cara. Uma prova do Big Brother de divulgação do filme, e as pessoas tinham que escalar, fazer um monte de coisa. E eu achei super legal essa prova. E como sempre, assim, o Brasil ficou só com imagens e tudo. Sabe, imagina que legal você ir, por exemplo, no Cinemark, e pegar um combo, sabe, da Lara com um balde bonitinho, um balde de alguma coisa que representasse o filme, igual a gente tem de muitos filmes da Marvel. Recentemente lançou aí o Guardiões da Galáxia com um balde lindo, 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 lindo. E essas coisas, elas fazem falta pra nós que somos fãs, né? Então, assim, eu espero muito que a Amazon, ela invista pesado, assim, na divulgação, não só nos outros países, como no Brasil também. Muito bem, galera. Agora, pra encerrar aqui o nosso episódio de hoje, a gente colocou lá no Instagram, né? A gente tá gravando esse podcast, galera, só que no momento que você tá ouvindo esse podcast, a gente ainda não divulgou esse podcast. Então, justamente, ele tá sendo gravado bem antes, né? E quando a gente revelar esse podcast pra vocês, aí vocês vão saber o porquê que a gente colocou algumas perguntas lá no nosso Instagram. E a gente colocou uma pergunta, por exemplo, tá lá. Hoje em dia, Tom Brady tem a mesma relevância que nos anos 2000? E a gente recebeu algumas respostas pra compartilhar aqui com vocês, tá? A gente recebeu a resposta aqui do Luiz Neto, 1992. Ele falou assim, ó, tem relevância, mas não a mesma época. A mesma da época, meu Deus. Hoje eu tô ótimo. Diria que é mais consagrado do que relevante. O que vocês acham dessa opinião dele? Vamos comentar rapidinho, tá, galera? Pior que eu concordo, assim. Hoje em dia, com tudo que a gente discutiu aqui durante esse podcast, a gente entendeu que é mais consagrado do que relevante, sabe? Porque a gente não encontra nenhum tipo de merchandising hoje em dia. Ou seja, ele tá aí, a gente conhece, a gente tem conhecimento do que se trata, mas não tá tão em alta, né? Ah, sim, é consagrado. Tanto que a Angelina é lembrada até hoje, sabe? Não é nem relevância, assim, porque o filme é antigo. Então é consagração mesmo. O Douglas Sebastian, ele colocou, infelizmente não, mas a fanbase mostra que isso pode mudar. Será que tem a ver com o que a gente tá falando dos cosplays, dos fãs manterem, né, a marca em alta? É isso que ele quis dizer, então? Eu concordo, concordo plenamente, até porque o trabalho, entre aspas, que os fansites, assim como o C faz, ajuda demais na divulgação da marca, ajuda demais a manter a Lara viva, digamos assim, na lembrança de quem já conhece. Então, independente se o jogo tá tendo divulgação ou não por parte das empresas, os fãs tão fazendo por eles mesmos. Inclusive, Pedro, né, aqui, que tá aqui com a gente, Pedro faz artes maravilhosas, faz também, tipo, as capas, né, refaz as capas do Tomb Raider, pra gente sempre ter um conteúdo ali bacana, novo, e aí, ó, a comunidade trabalhando pra isso. Exatamente. MMS Alves falou, Falando do meu amor, sim. Amo TR, assim como no início. Expressando todo o seu amor ao Tomb Raider. O John P.E. falou, Infelizmente, acho que não. Ele foi mais direto. É a opinião dele. Mas também não tá tão errado, né, porque a gente tá vendo que, de fato, não é da mesma forma. O PlayPaula Games, a PlayPaula Games falou, tá voltando, a franquia tem mais de 25 anos e continua viva. Tá certo ou tá errada? Certo, tá certa. Tá certa. Então, a gente tem novidades a chegar aí, né, com todas essas promessas de unificação e tal. O Jean-Michel Sober, os novos TRs, acredito que sim, mas os antigos são pra quem é fã das engines antigas. E aí, o que vocês acham desse comentário? Independente das engines antigas ou não, os jogos, até o Angel, são bons. Tanto que os clássicos são lembrados até hoje com nostalgia. Tem muita gente que hoje em dia ainda joga e não consegue passar determinadas fases. Então, Engine, Engine, enfim, pra mim não influencia em nada, não quer dizer nada. O Banger Z DJ ou DJ, enfim, falou assim, infelizmente não, mas espero que consigam ressuscitar a franquia com os novos projetos. É, atualmente tá quieto, né? Esperamos. Todos esperamos. O Henrique RPC falou sim, ou talvez um pouco maior, porque existe um acúmulo de anos da franquia. Logo, então ele espera que, pelo que entendi, já tem um tempo, né? Da franquia já tem um legado, de anos, que a gente não vê um marketing tão grande, né? Então, ele espera que, a partir de agora, o negócio mude. É, a Carol falou assim, acho que não, da mesma maneira, talvez, acho que não, da mesma maneira, talvez no futuro. Então, eu espero aí que no futuro tenha novidades. Galera, nosso podcast, nosso episódio, chega ao fim. Eu agradeço muito a participação dos meus colegas aqui. Vou dar o espaço pra eles complementarem o que eles quiserem, e falarem tchau pra vocês. Só vou finalizar aqui a minha parte. Não se esqueçam de seguir o Universo Croft nas nossas redes sociais. Tudo arroba o Universo Croft. Muito fácil de achar. Lá a gente tem conteúdo exclusivo pra vocês. Que nem eu falei, o Pedro tem artes, o David tá fazendo remassa das músicas, tá fazendo temas reimaginados. A gente tem conteúdo do CD que a gente fez. Gente, novidade no Universo Croft não falta. Então, assim, se, de repente, a própria empresa tá com... Vocês não encontram tanto... Não encontram tanto conteúdo. Aqui no Universo Croft, a gente cria do nada o conteúdo. Então, vocês sempre têm novidades ali. E enquanto, né, muitos fansites estão voltando só quando tem conteúdo, a gente não. A gente tá nativo o tempo todo. Então, sempre confere lá. Então, sempre confere lá que a gente tem novidade, hein, galera? Um beijo pra vocês. Muito obrigado pela audiência. E a gente volta no próximo episódio. Galera, valeu. Meus amigos agora vão se despedir e falar tchau pra vocês. Falou! Ô, gente, tchau. Mas, olha, os temas é assim. Eu não sei muito bem se vai sair... Muito obrigado, David. Podemos... Então, gente, é isso. Vamos manter a franquia viva. Depende da gente, assim. Vamos apoiar a empresa agora. Vamos esperar o melhor. E vamos ter fé, assim, que vai melhorar, que vai ter mais divulgação, vai ter mais produtos. É só aguardar agora. E vamos cobrar também. Sobra pra gente, né, Pedro? Fé. Fé, fé. Vamos cobrar também, né? Ainda tô rindo do David aqui. Aguardem o tema. Gente, fiquem ligados aqui. Semana que vem tem mais. Mais um episódio desse podcast lindo e maravilhoso. Vai ter mais tema. Vai ter mais tema. Fiquem ligados aí. Acessem o nosso site, www.universocroft.com.br Lá você vai encontrar muitas novidades, também, Ryder, fotos pra você baixar, wallpapers e tudo mais. Porque, assim, a gente tá escavando tanto desse jogo que a gente pode criar pra manter a franquia viva, sabe? Que tá difícil. A gente não precisa voltar quando tiver alguma coisa nova somente, sabe? Isso é bem chato. A gente quer manter o legado da franquia vivo. e vocês são muito importantes pra isso porque não tem como a gente criar um negócio pra ninguém, sabe? Pra ninguém tá vendo. Então, muito obrigado a cada um de vocês que estão escutando este podcast que vocês tiram um tempinho de vocês aí pra poder escutar. indo pro trabalho voltando do trabalho enfim lavando a louça arrumando a casa jogando no Tomb Raider jogando, exatamente no banheiro banheiro tomando banho muito, muito obrigado gente muito obrigado de verdade Valeu galera até a próxima Falou Tchau gente Tchau gente até a próxima Valeu gente Tchau